Oi gente, eu sou a Elaine, recém-formada desse curso maravilhoso de Yoga, fundamentado na neurociência. Não ministro aula de Yoga, ainda pretendo ministrar, assim que possível. Antes do curso, eu já me simpatizava bastante com o Yoga, já acreditava aí na sua capacidade de melhorar a regulação emocional, de trabalhar o bom funcionamento do corpo. Entretanto, eu não sabia como que esse processo ocorria. Durante o curso, ali nas aulas de anatomia, do sistema nervoso, do sistema respiratório, entre outras, eu pude entender como que esse processo ocorre. Como, por exemplo, como que a respiração, dependendo da forma, dependendo do ritmo, pode acessar uma parte do nosso sistema nervoso autônomo que induz ao relaxamento, à tranquilidade e ao descanso. E como que dependendo da forma, do ritmo da respiração, a gente pode acessar outra parte do sistema nervoso que induz ao estresse, à ansiedade, à ativação, à atuação. Então, se a gente está ansioso em um momento em que não deveria estar, muito provavelmente a gente está com a desregulação emocional. Então, fazendo as práticas ali de yoga, os respiratórios, melhorando o ritmo da respiração, a gente pode dar uma regulada aí nas emoções. Eu tive muito conhecimento, adquiri muito autoconhecimento e bem-estar com o curso, com as práticas de yoga e é isso que eu quero que os meus futuros alunos adquiram também. Como sugestão, eu sugiro uma simplificada ali, talvez, uma resumida na parte teórica do curso, que está bem longa, mas é maravilhoso, vocês são maravilhosas, toda a equipe. Eu agradeço muito. Obrigado.